E tá na hora, vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu vou conversar com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinite Asset, e com a Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. Teve decisão do Copom sobre a nova taxa básica de juros, decisão também do Federal Reserve nos Estados Unidos. Boa noite aos dois, Alessandra e Jason. Bom, vamos começar falando de Brasil, que foi a última decisão aí, corte de meio ponto percentual, o Jason já não tá gostando, que ele anda reclamando disso daí. Fora o corte de hoje, taxa básica em 5,5%, o Banco Central sinalizando mais corte, e além, talvez, do que o mercado vinha esperando. É isso, Jason? É isso, estamos no que nós chamamos o mercado financeiro dovish, o cenário dovish, ou seja, as pombas estão soltas, o mercado está aí pensando na queda dos juros. Nossa preocupação não é tanto a queda dos juros. A queda dos juros são benéficas, de certa maneira. Mas até uma coisa que eu tava conversando com a Alessandra antes da gente entrar, nós não estamos vendo esse benefício vindo diretamente na economia. Existe um, vamos dizer assim, um entupimento no canal de transmissão da política monetária pra economia real, e todo mundo que tá assistindo a gente sabe muito bem que o crédito continua muito caro, o cheque especial continua muito caro, o empréstimo continua muito caro, as empresas ainda continuam sofrendo com isso. Ou seja, esse ciclo, por mais positivo que ele seja, ele não está trazendo diretamente benefício, porque nós temos um problema concorrencial no Brasil, nós temos um problema também da formatação do mercado de crédito, então tudo isso gera preocupação. E a nossa maior preocupação é que dentro desse cenário, dadas as incertezas internacionais, talvez o Brasil deixe de dar prêmio pro investidor estrangeiro. Nós temos um prêmio de risco, ou seja, o investidor estrangeiro, ele tem que querer colocar dinheiro aqui, tem que se arriscar a colocar o dinheiro aqui, mas tem que compensar. E não está compensando mais. Daí nós ficamos expostos, tem a questão do câmbio, o câmbio pode ter um impacto negativo, ou seja, o dólar pode subir. E já mudou de patamar, né, recentemente? Já mudou de patamar, já os 3 reais e alguma coisa já não existem mais, nós estamos já trabalhando entre 4 e 10 e 4. Então, é esse cenário que nos preocupa um pouco, porque nós não tivemos ainda o atual repasse da inflação, que nós no mercado financeiro chamamos de pass-through, mas a economia brasileira é altamente dolarizada, ou seja, qualquer finalzinho aí de melhor, da atividade econômica, esses juros mais baixos, eles podem se converter em algum momento em uma inflação. Então, talvez, não que nós não acreditamos no corte de juros, mas sim que ele poderia ter sido um pouco mais, melhor trabalhado, digamos assim. Alessandra, você concorda com isso, com esse risco embutido? Porque se conta muito com a possibilidade de um impacto mais à frente de todos esses cortes da taxa básica de juros, que ela já está no menor nível da história, nunca foi tão baixo. Você acredita nessa possibilidade ou você acha que há um risco? De fato. Há um tempo, um período para a queda de juros bater na atividade econômica, que é de 6 a 9 meses, então a gente ainda vai observar esse impacto. Eu concordo, em parte, com o Jason. Eu acho que tem um espaço para redução de juros, a gente tem visto uma inflação surpreendendo positivamente, inclusive, e a gente tem revisado a projeção do ano para baixo. E a atividade econômica, ela caminha muito devagar. Então, quando a gente faz a diferença, inclusive, do PIB potencial e do que ele realmente é hoje, a gente calcula uma diferença de quase 4%. Então, acho que há fundamento para uma política monetária mais frouxa. Mas esse comunicado de hoje não deixou de surpreender, mesmo a gente na tendência, que tem uma cabeça de que há realmente algum espaço para a queda de juros. O Banco Central se mostrou mais agressivo, inclusive ele fez uma avaliação em relação ao cenário internacional, que eu acho que é uma avaliação delicada. Ele ainda fala de um cenário internacional que é, em linhas gerais, benigno para economias emergentes. Isso é um dos maiores demores que nós tivemos nessa leitura. Justamente. Eu acho que o que chamou a atenção, inclusive, dos economistas, porque, inclusive, essa mudança de patamar de câmbio, que a gente observou que chegou a 3,72 e já está em 4,10, isso tem a ver com o cenário internacional, em grande medida. Tem algum aspecto doméstico, mas o grosso é internacional. O Banco Central dá a impressão que ele está contando muito com esse alinhamento dos bancos centrais no sentido de estimular a atividade econômica e hoje nós tivemos corte dos juros também pelo Federal Reserve, que é uma referência importante quando você trabalha com expectativas e também uma situação difícil do FED em relação aos juros, porque ele coloca lá o crescimento da economia americana, que prossegue, ainda que moderado, mas com dados robustos de mercado de trabalho, sem pressões inflacionárias, que é uma coisa que tem chamado muita atenção. Jason? É, nós temos dentro da economia uma coisa chamada curva de Phillips, que faz a medida entre desemprego, atividade econômica, inflação, então quanto menor o desemprego, maior a inflação dentro do ciclo de atividade econômica e, pelo que nós dizemos hoje em dia, essa curva está morta nos Estados Unidos, porque já não há resposta. Eles estão abaixo da linha de pleno emprego, ou seja, o desemprego está baixíssimo nos Estados Unidos, e a resposta inflacionária não está acontecendo. Mas aí vem a grande dúvida, pela teoria clássica, o Banco Central americano não deveria estar cortando os juros agora. Ele diz que é uma resposta em relação a uma perspectiva futura de uma pequena desaceleração econômica por conta da guerra comercial. E se resolver a guerra comercial? Agora o mercado conta, inclusive, com a possibilidade de uma recessão da economia americana. Exato. É uma coisa que chama atenção nesse contexto, né? A dúvida dessa recessão também é grande, porque falam da inversão da curva de juros com 2,10 anos, que isso diversas vezes fez uma correlação com uma possível recessão. Mas isso não é mecânico, essa é a grande questão. Tanto que, como a curva de Philips mudou, também os aspectos da curva de juros americana mudou bastante. Então é nesse cenário que existem dúvidas também em relação ao que o Fed está fazendo, porque quando houve, principalmente, o discurso do chairman, do presidente do Fed, de Powell, não há firmeza, a sensação de que ele não está firme, ele não está convicto do que ele está fazendo. E daí, talvez, a sensação de que esteja cedendo a pressões políticas. Trump fala direto nisso, né? Ele está desesperado com a possibilidade, exatamente, de uma desaceleração da economia americana para o próximo ano, que nós estamos falando de um ano eleitoral. E a situação dele não está, ele não está indo de vento em popa para a eleição do ano que vem. Está bastante difícil, principalmente no que chamamos de swing states nos Estados Unidos, que são aqueles estados que variam entre democratas e republicanos. Então, para eles, lá a situação está muito boa e ele está pressionando. Agora, Alessandra, no contexto internacional, você vê riscos maiores. Como é que você, a tua projeção em relação à economia global? Justamente, acho que o que a gente aprendeu, principalmente nesse último mês de agosto para cá, é que a situação, inclusive, a guerra comercial entre Estados Unidos está longe de ser resolvida. E que não é só uma questão comercial, a gente sabe, é uma questão geopolítica, de dominância, de tecnologia. Então, assim, não há uma luz no fim do túnel, acho que está longe de ser resolvido. E, além disso, tem os efeitos também da política Trump no Oriente Médio, vide o ataque à Arábia Saudita, que expõe a fragilidade da região, inclusive agora com novas medidas em relação ao Irã, o que pode trazer ainda mais problemas desse mercado, mercado de petróleo, para, enfim, mundo e para Brasil efetivamente. Então, acho que o cenário internacional ainda é muito arriscado. Eu, sinceramente, achei forçado o Banco Central avaliar o cenário ainda como benigno para economias emergentes. Não é porque os juros estão menores que isso vai ser benigno, de fato, para o Brasil. Justamente. Porque é o que tem de positivo, é isso. Inclusive, a Europa com juros negativos, né? Inclusive. E a gente sabe que um ambiente marcado por guerra comercial, desaceleração das principais economias, problemas geopolíticos, isso significa aversão ou risco alta. O que faz isso, né? O que significa fluxo de capital, justamente, para ativos seguros como dólar, não para a gente. Então, assim, realmente isso me surpreendeu no comunicado. E o meu temor em relação ao corte de juros, exatamente, nós deixamos de ter um atrativo dentro de um cenário global, que nós temos, por exemplo, países como Malásia, que é um dos queridinhos hoje. Obviamente, Malásia, perto do Brasil, é pequeno em termos de tamanho, mas é um dos grandes atratores globais de investimentos em mercados emergentes, porque ele tem uma taxa de juros mais atraente, tem uma situação política e econômica no sentido liberal, ou seja, os investimentos estão fluindo ali para uma capacidade muito grande. Nós estamos ainda em um terreno de promessas no Brasil. Nós prometemos as reformas que não chegaram ainda, nós prometemos uma liberação econômica que está acontecendo. Até o ajuste fiscal é uma promessa ainda, né? Exato. Quanto mais nós cortamos os juros, quanto mais nós indicamos que vamos cortar juros, mais nós achatamos a curva de juros, menos prêmio nós damos para esse investidor estrangeiro e mais exposto nós ficamos em termos de câmbio. No mínimo, nós vamos ter de novo a desvalorização do real vis-à-vis o tamanho do corte de juros. Ou seja, se pegar a taxa básica de 5, de 6, nós cortamos 0,5%, nós cortamos praticamente 10%. Fazendo uma conta de padaria, é provavelmente o que o real vai se desvalorizar nos próximos meses. E o dólar é bem pressionado, né? A gente tem registrado essa pressão, mesmo em dias que o mercado global tem um movimento melhor, o dólar está lá pressionado, né? E o Banco Central voltou a vender. Inclusive. Vender a moeda mesmo, ele está usando as reservas para tentar reduzir essa pressão. Justamente. Então, por isso que chama a atenção essa avaliação em relação ao cenário internacional, sendo que ele está sendo obrigado, inclusive, a fazer uma atuação mais específica no mercado de câmbio. A sorte é que essa desvalorização da moeda tem sido acompanhada por uma queda importante dos preços das commodities. Então, o impacto... Porque a ajuda atrapalha, né? É, o impacto para a inflação, ele é limitado. Então, nesse sentido, acho que o Banco Central olha, ok, esse risco está um pouco mais sob controle. Mas é isso, acho que o Jason colocou. O Brasil, ele não só não atrai investidor estrangeiro, como inclusive tem saído nesse último mês. Então, o que mostra também que, assim, acho que o investidor estrangeiro ainda continua cético, seja em relação ao ambiente político, seja em relação ao ritmo de recuperação da economia brasileira. Então, assim, acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela. E o Brasil tem um problema institucional que acho que preocupa até a gente, essas disputas entre os poderes, acordos que a gente não sabe exatamente para que lado que vai, discussões em relação à posição do Supremo. E muita coisa chega lá no Supremo para ser decidida. Você tem uma incerteza institucional até para quem investe aqui no Brasil, né? Eu acho que uma das promessas que nós tivemos do Paulo Guedes foi exatamente dessa, vamos dizer, de tirar a judicialização dos processos econômicos e nós já estamos partindo para uma. Nós tivemos a PL da comunicação agora, que foi muito importante para colocar o país no primeiro mundo do sistema de comunicação. Nós ainda vivíamos numa dependência de investimentos que contava com orelhões, coisas que tem lugares que nem vende mais o cartão do cartão do orelhão, uma coisa absurda. Tem gente que nunca usou. Nunca usou. Tem gente que tem... Meu filho olha para aquilo e ele toma um susto porque ele não entende. Nem o telefone fixo, né? E agora o TCU já está começando a questionar exatamente a questão dos ativos que ficam, se são do Estado, se são das empresas, dizendo que a Anatel não tem capacidade técnica de fazer a avaliação disso. Ou seja, já é um risco regulatório grande. Aí o investidor já começa a olhar com outros olhos para cá. Peraí, a coisa lá não está resolvida ainda. Ou seja, como eu citei antes, nós somos aí num país cheio de promessas. Existe um problema político grave, a base do governo está mais fragmentada do que nunca. Nós vemos muitas vezes disputas que o governo fechou um acordo para uma votação no Congresso e quando vai na votação o PSL fala, não, o governo fechou com vocês, mas vocês não fecharam com a gente ainda. Ou seja, o partido do governo não anda com o governo. O partido do governo ainda tem, obviamente, o PSL não é um partido ideológico, ele não é um partido... ele é um amontoado de pessoas que aproveitaram o cenário político para se ascender politicamente e chegar lá. Uma popularidade do então candidato Bolsonaro. Exatamente, a maioria desses candidatos foram eleitos em cima da popularidade do Bolsonaro. Isso tem acontecido até com o governador do Rio de Janeiro, que agora a família Bolsonaro rompeu, né? Exatamente. Daí esses rompimentos, essas brigas, esses ruídos, eles não ajudam também, dado esse cenário internacional adverso. E o investidor estrangeiro, não sabendo, porque nós estamos destruindo o valor do dinheiro ao colocar juros negativos. Um grande amigo meu, Sérgio, ele disse que com esse negócio de juros negativos nós estamos olhando para o futuro, que nós vamos estar mais pobres, mais burros e mais desassistidos. Porque para onde vai o valor do dinheiro? Onde as pessoas vão colocar suas aposentadorias, dado esses juros negativos? E existe uma dúvida muito grande se esses juros negativos estão funcionando. Porque se depender do Japão e da Europa, aparentemente não. É, as pessoas pagam para investir, né? É uma coisa curiosa. Você investe e depois lá na frente você vai tirar menos. É uma situação totalmente atípica. Para os países até que é bom. Porque eles estão... E a dívida diminui, né? A dívida é a revidição da dívida. A dívida, justamente. O Brasil seria excelente. Seria ótimo. É que ainda a gente não chegou nesse nível, né? Exato. Apesar que caiu muito a taxa de juros, mas ainda não chegou. Se continuar cortando juros desse jeito, é pelo menos o juro real daqui a pouco. Hoje nós fechamos o ranking de juros. O Brasil está com 1,65%, uma das menores taxas do juro real. Essa é a diferença com a inflação. Uma das menores da história. Mas se continuar nesse ritmo de corte, se nós tivermos qualquer repique inflacionário, pelo mínimo que seja, nós estamos indo para uma taxa real zero. Não, e dependendo do investimento que a pessoa faz, se ela não tomar cuidado com taxas, com imposto, ela tem ganho negativo. Exato. Esse risco acontece, né? Sim. É, não tem que prestar atenção, inclusive, em fundos de investimento, todas essas taxas. A própria aposentadoria, plano de previdência, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esses VGBL, PGBL são os mais perigosos. Porque às vezes as pessoas não... Eles são os que têm mais linhas, pequenas linhas a serem lidas com lupa, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. É, eu acho que o FED, ele deu um recado de que, olha, vamos devagar, não é essa euforia toda com queda de juros. Acho que até por isso que até esse comunicado do Banco Central chamou atenção até depois da reunião do FED, mas acho que tem espaço para mais um corte na taxa básica americana. E nós trabalhamos com o Selic indo a 5%, ou seja, mais um corte de 50 pontos na reunião de outubro e fica em 5% até meados de 2021. Como a gente tem uma economia bastante fraca e esse ato que eu mencionei na casa de 4%, precisa ainda de muito estímulo por muito tempo para esse ato fechar e a gente, de novo, ter a inflação na meta. Jason? Eu acho que o FED mesmo... Hoje vamos falar a mesma coisa. Inclusive as projeções são iguais. Eu acredito que aí no FED tem espaço para mais um corte, é ceder aos desejos, tanto do mercado, hoje nós tivemos um problema de liquidez enorme de manhã nos Estados Unidos, o FED fez uma colocação de dinheiro e não deu certo, foi uma bagunça, desculpa, uma bagunça. Então existe um problema de liquidez nos Estados Unidos. E aqui no Brasil acreditamos que o cenário pode ser para 5%, mas eu não duvido que ele possa passar. Não é o que eu gostaria, é o que pode ser, porque o recado... É, o recado foi de que podemos ir além dos 5%, claramente esse é o recado. Para baixo e avante. Vamos acompanhar, então, agradeço o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinite Asset, e a Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultorias. Obrigada aos dois, boa noite, Laerte.